Oi. Oi. Tudo bom? Eu achei aqui melhor. Eu acho que a gente vai ficar mais à vontade. Desculpa que eu nunca marquei assim com estranho. Sou de uma família muito tradicional. Mas aqui eu acho que a gente tem mais privacidade, né? Bom, se bem que eu não sou exatamente um estranho, né? Já que eu sou tão parecido assim lá com... Eduardo. Eduardo. Meu Deus. Você fica achando graça disso, né? Mas você sabe que eu acho que é isso que tá me fazendo agir assim com você? Gostava tanto dele. Eu tinha tanta atração por ele. Fica olhando pra você assim, pro seu rosto. Seu corpo. Me dando uma sensação. Eu acabo lembrando dele, vai. Nem sei se isso é tão bom. Não, pra mim então é tudo bom. Tudo bem. Não, eu tô com um pouco de medo, Olavo. Eu não sei. Acho que a gente podia deixar isso tudo pra depois, um outro dia. Não, não. Pelo contrário. Eu acho que... Acho que você tem que tirar esse cara da sua cabeça logo, né? De uma vez por todas. Esse cara não merece você. O homem não presta, né? Usa a gente, né? A gente não usa você, hein, gatinha. Ai, meu pai. Alô? Oi, pai. Não, não, claro que eu não esqueci o jantar. Não, claro que eu não esqueci. Eu tô indo pra ir já. Não, pode me esperar. Eu já tô no caminho. Beijo, pai. Tchau. Ai, meu Deus, eu vou ter que correr agora pra esse jantar com meu pai. Ele é muito difícil, assim, muito conservador. Mas agora? É. Já não vou poder ficar sem ver você. Eu preciso ver você de novo. O que é que eu faço? Me dá... Telefone. Me dá teu telefone, pelo menos, que eu mando teu número aí. Gente... Agora vai. Vai. Vai ter que correr. Escuta, mas... Eu vou embora, sim, senhora. Isso aí. Vai, depois, depois. Brutinho. Que tal eu de pai bravão? Uma delícia de papai. E bem na hora que o homem tava ficando louco. Pé, meu. Oi, galinha, meu. Ah, mas deixa, que a batata dele tá assada e temperada. Você caprichou no tempero, hein? Pode crer que esse daí só sossega quando bater o prato cheio. Amanhã, na hora do casamento. Depois desse mico, adeus, tchau e benção, Alice e Patrícia. Esse sem vergonha já tem dono.